Música Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora Disse que sua cama não peito mais não A casa é minha, você que vai embora Já cansai da sua mãe, veja meu colchão Ela é pró na arte de vender se aliancia É campeã do mundo A ribera tanta que eu nem reparei Que a luta diminuía A doida tá me beijando a horas E se quis que você não quer viver mais não Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem na mão Meu filho aguenta Quem mandou você gostar Dessa mulher de frases Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo que eu queria Trela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de frases Foi vermelho Foi vermelho Foi a bomba Qualquer coisa que aumente a deixe bem maior que o sol Pouca gente sabe que na noite o frio é quente E a um dia eu acende Até sem nos dar pra enxergar o lençol Fazendo quando o bruxo É pena eu sei Amanhã já deve ir a se aguente E lá tem chupo quente Complicada Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo que eu queria Era tudo que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de frases Mulher de frases Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de frases 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 Mulher de frases